Armamento de grosso calibre, entorpecentes e outros materiais ilícitos. Esses foram materiais apreendidos durante a operação de combate ao tráfico de drogas no Nordeste Mineiro. Uma pessoa foi presa. O caso foi registrado na querida cidade de Nanuque. E a Alessandra Garcia está de volta com detalhes dessa ocorrência pra gente, Alessandra. Isso mesmo, Nico. Dá só uma olhadinha, Nico, aí na quantidade e no nível desses materiais, Nico. Olha aí, dá só uma olhadinha, observa bastante. Até uma submetralhadora, meu amigo, foi apreendida pelos policiais no centro de Nanuque. Tinha também aí um alongamento, aliás, um carregador alongado, que ele potencializa a capacidade de disparo, de tiros. Teve também aí mais de 100 porções de substâncias, que tudo indica serem de maconha. Cerca de 150 pedras de outra substância, que tudo indica também ser de crack. Além também de balança de precisão, aparelho celular. Tudo isso foi apreendido com uma mulher de 38 anos, durante uma operação feita pela polícia militar, como eu já disse, no centro de Nanuque. Um outro homem suspeito também de estar comercializando as drogas junto com essa mulher, fugiu, assim que viu a polícia, fugiu pulando o muro e agora está foragido. Essa mulher foi presa por suspeita de tráfico de drogas e também por porte ilegal de arma de fogo e está agora à disposição da justiça. É, olha lá, quantidade de coisa. Tem até dinheiro estrangeiro ali, eu vi dólar americano, vi uma outra moeda lá que eu não reconheci. Isso é dólar australiano, né? É, olha lá. Ó, a primeira eu vi que é dólar americano, quantidade de coisa, armamento. Lá, Jarão, aquele trem prateado lá, que eles chamam de pente, né? Que é um carregador, que ele vai colocando ali munição, rapaz. É, amplia, né? Amplia o potencial ofensivo desse negócio aí, esse trem aí. Essa arma submetralhadora com excreto. É, não é dólar australiano não, isso é outra moeda, mas o outro lá é dólar americano, né? O outro lá aparece, também não conheço não. Eu não conheço nem real direito, vou conhecer dólar. Hoje é tudo no Pix. Ó a quantidade de coisa tirada de circulação. Na Nuque, hein, gente? Na Nuque. Mas tá bem na divisa também, né, Jarão? De vez em quando o Fantoni conta de umas operações feitas com a Polícia Militar da Bahia, do Espírito Santo e de Minas, naquela região ali, né? É, porque tem migração, tem fluxo, né?